Agora esta da porta é mal fechada, olha a ver lá! Esta aqui? É, tem que fechar com gosto! O gajo tem medo de fechar? É, com gosto! Não está aqui a gravar o homem, tem que pôr mais para aí um bocadinho! Bem, então diz-me só uma coisa! É preciso ter acessão a alguma luz que acenda, não é? Ah pá, se for ali acenda dá uma coita ou se for? Olha, está feito o vídeo! Obrigado! Carreguei filha da ****! Oh, eu só carreguei! Esquece! Ih, com o ****! Bem, ora boas! Espero dizer tudo bem convosco! Vimos aqui hoje então apresentar aqui este PD! Um grande obrigado aqui ao Kevin por me ter trazido este carro! Este homem era para trazer uma Touring vermelha, aparece-me aqui com um PD! Pá, um gajo de PD fica contente! Mas pronto, se gostarem então de ver mais conteúdo deixem aí o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho! Estava para aqui, não é? Para ali, não sei o caminho! Estava para aqui! Sigam aqui também o Kevin nas redes sociais! E pronto! Hoje vou aqui ao volante do PD! Vamos então deixar uns takes de fora e já voltamos! Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bem então, espero que tenham gostado do carro, o carro tipo de estética está bué tranquilo, está uma cena brutal, tem a janta, tem a trabalha, mas já vamos falar, e está mesmo fixe, mas pronto. Então Kevin, vamos começar por fora? Tenho. A tua e quanta pressão estás a fazer? Estou a fazer 3 barros. E que tenhas puxado com mudanças? Eu, a segunda, a terceira, agora. Ah, já puxa a terceira. Já, já puxa a segunda. E do lado, a segunda, a segunda. E do lado, o lado. E do lado, o lado. E do lado, o lado. Para? Ah, fica bem. Ah, já puxa a terceira. Ah, eu sei. Não dá a gente e tem a ver o que é isso. Estão a troca. Pau, espera lá. Pau-me a outra. Pau, espera lá, espera lá. É. Ah, eu sei. Não é só a polícia não, né? Não, acho que não é só a polícia. Não acelerar ao fundo, é acelerar e tirar ao fundo. E quando tiraste o pé logo é lá para tudo. Quanto quiseres. Estou sem gotas. Ficamos sem gasolina. Ficamos sem gasolina.